Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio de Minecraft Irmandade E hoje nós vamos fazer uma coisa triste, é uma coisa triste Bom, no penúltimo episódio, pra quem não sabe, eu fiz um beacon de netherita E digamos que eu tô... eu comprei algumas coisas fiado do delete Então eu tô devendo netherita, tipo 27 netheritas E pra cada uma netherita tem alguns outros, mas o mais importante é 32 dimas pra cada netherita Então eu preciso de 32 vezes 27, quanto que é isso? Bom, nós precisamos de 864 diamantes E hoje o nosso objetivo é conseguir isso Mas antes, netherite... gente, gente, netherita... Agora sim tá certo Enfim, nossa entrega da loja da Apple ainda não foi feita Estou curioso pra saber o que que é E aparentemente o castelo do delete ficou meio rosa Agora a questão é, o delete fez isso ou foi o apu? Não sei Mas falando no apu, tem uma coisa que eu sei que ele fez Ele roubou meu beacon O cara roubou meu beacon e trocou por pedra negra polida A parte boa é que tem um beacon ali embaixo Tem dois beacons aqui Enfim, ó... vocês me contaram o seguinte Que o meu beacon está na casa dele Agora o rolê é que a gente tem que achar Enfim, vamos ali na base dele dar uma explorada Aliás, ele tirou as árvores de netherita Será que ele já descobriu que eu fui a pessoa que colocou mais netherita especial aqui? Porque eu escondi... eu coloquei umas netherita extra Eu coloquei três ou quatro Será que ele chegou a descobrir? Porque eu não fiquei sabendo de nada Vamos entrar aqui no castelo dele imaginário É construção contemporânea, pra quem não sabe Tipo, você faz... é um castelo imaginário, é contemporâneo, sabe? Chique E também, ó... ele pegou armadura Então, tipo, bom pra caramba, né? Porque, ó... ele conseguiu receber o nosso presente dos netheritas na árvore Só que eu não sei se ele descobriu Então vai comentar no vídeo dele, ele tem que descobrir E também a armadura Mas a armadura não tinha uma placa, então ele sabe que fui eu Enfim, cadê meu bico? Bom, se eu fosse ele, eu guardaria no balde... Ó, uma shulker Não tá aqui Ele tem balde de minério? Aqui Nossa, quanto diamante Aqui nada, aqui nada Bom, na shulker dele também não tem nada Olhando aqui, ó... Nossa, quanta pedra O Delete me roubando pedra, o menino não tem... Tem um... roubadeira, Delete, roubadeira Não tem mais nada, o Delete pegou todas as minhas pedras Olha quantos ele tem Tá, já olhei tudo Só resta um lugar Mas é o lugar que eu tenho mais medo de olhar Ai, meu Deus Tá, é... tá aqui No buraco do Void Sério, Apu? Sério mesmo, mano Deixa eu só ver a situação Nem ferrando Eu tô desacreditado Pelo menos a gente nasceu no nosso castelo, né? Vai falar que não Fiz papel Peguei uma elytra E um balde d'água Vamos lá na casa do Apu E vamos ver se tem pólvora E daí a gente já consegue fazer algumas coisas Pra adiantar a nossa vida de volta Será que ele não tem pólvora? Pô, mas o fato dele não ter pólvora Quebra minhas pernas, tá ligado? Tá, já que ele não tem pólvora Vamos ter que descer no Bardin, gente Sem morrer agora de preferência, né? Será que sobrou pelo menos minha picareta? Ó, o peitoral Que é a coisa que eu menos uso Sobrou Tem duas picaretas? Ou uma pá? Tudo é uma pá? Ah, é uma pá Se fosse uma picareta, isso é bom Tchau Bom, temos o peitoral E essa picareta aqui vai ajudar Querendo ou não Tá bom Agora o rolê é o seguinte Não tem como tirar esse bico de nederita Se pegar ele, ele vai cair no Void Sério Não, agora Agora, não Sério Nossa, ele trolou Só cinco segundos depois aí, na moral Fazer o quê? Perdemos tudo Enfim Não vamos desistir não Vamos continuar Pega diamante Ainda bem que nós temos diamante pra caramba Fazer uma armadurinha Uma carça Equipou, beleza Deixa eu ver se tem alguma ferramenta sobrando Coisa que eu duvido Temos uma espada Legal Temos uma pá Legal Picaressão nós faz Hum Sapá já tenho Machadinho pareceu de ferro Não tem problema Na real Na real, na real, na real, na real Ih, como que eu vou descer daqui? Calma, calma Eu sou um jeito de descer Eu tenho que descer de casa Eu tenho como conseguir muitos itens bons Só descendo de casa Vocês vão ver Calma Eu tive uma ideia Pô, puro Sério Você não podia roubar o meu bico E colocar num baú Tinha que colocar num lugar tão difícil, cara Eu te dei nederita, mano Eu te dei uma armadura também Eu fui meu amigo, mano Coloquei um pack de diamante na sua loja Sem nem perguntar o que que era Eu confiei, mano E tu faz isso comigo, mano Aí ele quebra as pernas, né, mano Tá, chegamos aqui na lojinha do E é o seguinte Eu lembro que ele vende itens Espada sem nada Peraí, quanto que é o preço mesmo? Um diamante por uma ferramenta Ah, não tá encantada? Bom, ainda vale a pena a nossa situação atual Vamos pegar aqui Ih, um diamante Peguei a picareta Vim aqui na loja E dei uma olhada Toque suave no nível 30 Hum, é bom Já vai ajudar Vamos atrás do nosso nível 30 Nossa, faz tempo que eu não venho Nessa farm, hein Quero que ela tenha gerado Tá, ó Aqui são as farms de XP Elas tão travadas, né Essa aqui tá travada Tá bom Trava aqui E essa aqui já lotou? Ainda não Tá Eu preciso pegar um bloco de carbom daqui Colocar aqui pra esquentar E eu travar esse daqui É pra baixo que fica travado? É Tá E assim que esquentar esse daqui Eu pego E esse aqui eu pego E a gente vai ganhar XP Instantaneamente Tá Beleza Nível 66 E Beleza Nível 86 Ainda bem que pelo menos das farms eu entendo, né? E pra quem não tá entendendo Dá uma passadinha no canal Daí Vai procurar a farm de XP Agora eu preciso de lápis lazuli Mas Eu não vou ter como subir lá pra pegar Vamos dar uma olhadinha nesse barco aqui E vamos ver qual que é a dele Como que eu subo nele? Ué Alguém sabe? Aqui achei Pega aqui Ih, tô ficando com fome já Tá Eu tenho que acertar enderpearl lá em cima então Pra alugar Será que foi? Não foi Morri Tá Continua não fazendo muito sentido Eu tipo Eu tenho que me matar Pra alugar o meu Hum Não sei Não 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 quero usar não Eu tô achando que eu vou morrer Eu vou perder minha XP Não faz sentido pra mim não Eu vou pra cá Tá Aqui pelo menos eu acerto, né? Tá Foi Vamos comer biscoito Depois eu pego cenoura dourada com os villagers Vamos pegar um pouco aqui de lápis lazuli E Aliás Quantos nadirito eu tenho? Duas Dá pra eu tentar minerar mais duas pra fazer uma picareta É uma possibilidade, né? Tá Vamos dormir e vamos encantar a picareta O primeiro item a gente já vai ter Já é um começo incrível Tá Já tá de dia Pegar algum encantamento bom na nossa armadura também É uma ideia legal, né? Deixa eu tirar a armadura aqui Pegar o nosso peso pena Uh Eficiência 4 Caraca Sem falar Que eu tenho permissão do delete pros os villagers dele Dá pra eu colocar eficiência 5 aqui Isso é bom Já estamos safe Durabilidade 3 Ó Pegamos a armadura com proteção 4 Durabilidade 3 Proteção 3 E proteção 4 Sinceramente já vai ser boa A gente já vai dar conta de muita coisa Que a gente vai precisar no caminho disso Vou pegar uma zenderpew também Que vai ser útil E vamos continuar nossa vida Na vida que segue Aliás Temos mais uma paradinha Antes de terminar isso daqui tudo Pra gente continuar fazendo nossas coisas Mas eu tenho mais endorpew? Tenho Tá Hoje eu vou usar endorpew Então vou precisar Pronto E vamos guardar essas massas de volta Pegar as flechas 1, 2, 3 1, 2, 3 de novo 1, 2 Também vou fazer um arco Que é muito importante Tá Vamos encantar o arco Encher nosso balde da água E formar comida Também vou aproveitar e pegar um livro Porque eu quero ver se eu pego Algum encantamento legal Na lojinha do delete Lojinha não, né? Lá nos villagers do delete Deixa eu deixar umas 3 esmeraldas aqui E o resto eu pego lá na minha farm Que eu não sei quantos que eu tenho lá não Enfim Vamos logo que eu tô ficando com fome já E pronto No final a gente sempre acaba voltando pra essa casa, né? Vocês perceberam isso? Olá Não, calma Olá Esse cara sempre me ajuda muito Todo dia Vocês já perceberam isso? Aqui Deitadinho com a maior calma Se eu acertar endorpew Nesses bichos que eu tô ferrado Olá Durabilidade 3 Infinidade Destaque Impact Não Remendo Remendo não Repulsão? Não Tinha um cara de eficiência 5 que eu lembro Ei, sai Cadê, qual será que é? É você? É você? Não, então é você Aqui, eficiência 5 Tá bom Um livro já dá pra que a gente precisa E aqui tem bigorna? Tem? Olha que ótimo Pronto Será que tem durabilidade 3 também pra ajudar a minha vida já? Seria bom, né? Ó, 35 esmeraldas Hum Eu preciso de um livro Eu vou pegar um livro do Delete Ele não vai se importar com você Tá, cadê o maninho? Sério que é 35 esmeraldas? Eu não tenho 35 esmeraldas Oh meu Deus Oh meu Deus Não Ah, pra cá Tá, aproveitei e fiz mais cenouras E pegamos as esmeraldas que a gente precisava Deixa eu guardar esses negócios aqui E durabilidade 3 Por favor, não fique caro Ah, ficou baratinho Tá, vamos encantar nosso arco Que a gente já tá livre daí Tá, vamos encantar nosso arco Nem vou ver Nem vou ver Vou tampar o zói Tampei o zói Pronto E chama? Ah, faz o que? Ó, no dia que ele fez o vídeo dessa trollagem do beacon Aparentemente ele escreveu esse livro pra mim Vamos dar uma olhada Segredo Apu LG Se o LJ perder algum bloco Eu, Apu Player, vou pagar Tá, mas pega ela pra mim Que eu não tenho condição não Eu podia ser maldoso De ir lá e quebrar todos os blocos Pra cair no void Já que ele falou que ele mesmo ia pegar Mas sei não Não parece uma coisa muito legal não Não vou fazer isso Não vou fazer isso Ele pega lá Nossos itens não tá dos melhores como antes Mas antes também já não tava dos melhores Então quando eu for fazer Eu posso fazer tudo bem melhor dessa vez Enfim Vamos dar continuidade Ao nosso objetivo do vídeo de hoje Que é pegar os diamantes do duratinho E bom Como nós vamos ter que minerar bastante Fazer bastante coisa Já vou separar Uma, duas, três, quatro Cinco Seis Shooker Box Acho que vai dar Bom, eu também queria um pouco mais de cenoura dourada Mas acho que não vou ter Bom Carvão eu não vou pegar Eu vou minerar Quem pega carvão quando vai minerar? Agora aqui Eu tenho fornalhas E fornalhas é útil Por causa que eu tenho preguiça de fazer Crafting table Quatro Só seria bom ter uma picareta de remendo Sabe? Cadê? O menino apu me chamou pra se encontrar aqui Tu não achou que eu deixaria você perder seu beacon, né? Sei não Sei não Tá Ele me deu o beacon E me impressou uma elytra Valeu Depois devolvo Cadê? Ai, morri Editor, pode me mostrar Hoje não é meu dia Hoje não é meu dia Nossa ostentação voltou a ser real O beacon de nederita está de volta Só não sei se ele volta ativo É, ele não volta ativo Ou volta Bom, acho que não Então quando der Eu ativo ele de novo com barra de nederita Igual da última vez Mas não tem problema não Agora vamos lá pegar o semento Aqui E aqui Pronto Daí como essa picareta aqui é de toque suave Ela não repara quando quebra algum minério Porque não vem XP Mas essa daqui Ela se repara Quando pega algum minério que dropa E também vai reparar Essa daqui se segurar lá na segunda mão Então temos tudo Vamos finalmente pegar todos os diamantes Que nós devemos para o dueletinho Então deixa eu me preparar logo Vai Agora nós temos que ir Já fizemos tudo o que precisava E bora Ó, da última vez que eu minerei Eu minerei pra lá Então vamos pra cá Vamos ver como que é aqui Vamos andar um pouquinho Da gente desce até a camada 12 E começa a minerar Estamos pertinho do nosso objetivo Só falta 900 diamantes Né, vai ser rápido E ó, pra quem não conhece Esse aqui é um bioma inteiro Que eu nerfei Eu fiz ele Eu nerfei ele inteiro Pra fazer uma farm Mas não deu muito certo ela E daí eu substituí por outro Então se alguém tiver alguma ideia De farm legal pra fazer aqui Porque tipo Aqui não nasce mob De dia, de noite Em nenhum momento nasce mob Então se alguém tiver alguma ideia Fala aí Eu sei que eu já levei um trovão Quando eu tava aqui Mas não sei se tem a ver Com alguma coisa daqui não Enfim, vamos continuar Ok Eu andei um tanto até que legal Então acredito que aqui é um lugar Que ninguém explorou ainda Então vamos minerar Vamos descer aliás Até a camada Não sei Pronto Descemos aqui Tamo na camada 13 mesmo E Bom Eu acho que já falei muito com vocês E é melhor Fazer uma time lapse Zinha Porque dele pegar um pouquinho de diamante Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar um pouquinho Volto daqui a pouco Pra dar uma atualizada Mas por agora Vamos de Bum, bum Time lapse Até daqui 900 diamantes Gente, eu tô aqui minerando o pessoal E olha que estranho Aqui não tem chuva Aqui tem chuva E aqui não tem Mas o mais estranho é que aqui tem bloco Olha E continua chovendo Que estranho Será que tá chovendo Porque todo mundo que tá vendo o vídeo Vai dar o like agora? Enfim Vamos continuar a time lapse Bom E hoje no cantinho dos membros Eu queria uma salve pro Veguizinho Pro Marcelo Pro Cauã Que é membro a 2 meses Muito obrigado Pro Armando Que é membro a 1 mês Muito obrigado Pro Alexandre Que é membro a 3 meses Muito obrigado Pro Halisson Pro Anima Pro Botezinho Humilde Que é membro a 1 mês Muito obrigado Pro Micael Pro Bernardo Oliveira Pro Luiz Play Pro Pirogue E pro Yudi Que é membro o Ferro Muito obrigado Também queria uma salve Mais do que muito especial Pro Pedro Henrique Serafim Que é membro Né Derito Pedro é o seguinte mano Eu vou arrumar uma barra Né Derito na Irmandade E eu vou colocar o seu nome Nela só pra tu mano É nóis É nóis mano Obrigado de verdade Pro Danilo Ferreira Que é membro a 1 mês Do Red Que é membro a 2 Do Matheus Socha Do Eric Que é membro a 2 Do Michi Chilaleu Que é membro a 1 mês Pro Noxus Pro Victor Yudi Pro Endo Que é membro a 1 mês Pro Os Amigos Pro Vito também Queria mandar pro E.S. Silva Que é membro a 1 mês E pro Matheus Silva Que é membro a 9 meses Meu Deus Nasceu E gente ó Se você quiser aparecer nessa parte aqui É só você virar membro Vira membro aí pô É só desconto Ajuda muito o canal E se você quiser ajudar ainda mais Pode virar membro ferro Ou quem sabe não é delícia da vida aí Vale lembrar que ó Depois desse cantinho Eu só tenho 6 ou 7 pessoas Que eu não mandei salve esse mês Então ó Se você quiser aparecer Vira membro Que agora é a hora Perfeita pra você aparecer E aliás Já na parte dos inscritos Queria mandar salve pro Fake 1 Que veio pelo Gregory Pro Victor Que veio pelo João Pro Joe Que veio pelo Sasori E pro Arthur Que veio pelo Torres Belisario Gente ó Se quiser aparecer nessa parte aqui É só tu pegar o canal Manda pro Amigo E falar pra ele E comentar que veio por você Beleza Que eu coloco vocês aqui E ó Como vocês estão vendo Tem pouquinha pessoa aqui Eu não consegui achar muita O YouTube Só deixa puxar comentário A gente tem uns 4 dias pra trás E tipo Eles não estão mandando O canal pra ninguém não Então ó Se quer aparecer Mano Tá muito fácil Pega o canal Manda pro Amigo E como não tem muita opção Pra aparecer Se aparecer rapidão Beleza Então é isso aí Eita Nem vi Gente Eu ia virar F5 Aqui pra voltar Eu nem vi Que tem esse diamante aqui Deixa eu ver como Que eu vou jogar fora Calma Deixa eu colocar até o som do Minecraft Ai meu Deus do céu Vou até parar aqui Voltar o vídeo Falar voltar pra casa Finalmente Chegamos a 2 packs E 4 diamantes E mais 2 aqui Eu acho que já é o suficiente Pra gente voltar pra casa Vamos voltar pra casa Então que a gente andou Muitos blocos Resiviram É uma time lapse gigantesca E eu sei que vocês querem Vídeo no canal Então eu não posso ficar 20 horas minerando Senão o vídeo não sai nunca Pronto Estamos em casa Eu vou dar uma arrumada No inventário aqui E vamos ver como Que vai ficar as coisas Calma aí Os carvões eu vou guardar Por enquanto que eu não vou usar Esmeralda eu também não vou usar Ferro eu também não vou usar Depois tem que pôr na fernalha industrial Redstone também não Ouro também não Diamante eu vou Carvão Sai um daqui Sai daqui Sai daqui Pronto Ó Deu 2 packs e 4 diamantes Tinha das 2 aqui Mas vamos ignorar eles E ó A parte boa é que a gente pegou Bastante de carvão Então vamos pegar um 2 3, 4, 5, 6 packs Porque a gente tem Muntum aqui também Pra pegar depois Temos mais 3 packs por aqui E vamos colocar esse chão Tudo na nossa fernalha industrial Que por sinal Ainda não consegui fazer Uma decoração boa pra cá Um dia sai Um dia sai Enfim Vai tudo pra cá Aliás Quantos que tem por agora Olha já Tava acabando o combustível dela Não mas Se fosse esquentar muita coisa Ainda tinha né Não Tava acabando o combustível dela Nossa eu fiz isso na hora certa Tá Vamos ligar E daqui um bom tempo Isso termina Enfim Temos combustível infinito agora Tá E bom Temos que reparar Nossa picareta Porém Eu preciso de fortuna Pra fazer isso Porque não vale a pena Eu quebrar Diamante sem fortuna Eu vou dormir E vou olhar lá os villagers Vai que algum tem fortuna Calmei 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 Tá ó Eu consegui achar aqui As coisas que eu precisava Pra minha picareta Aqui bigorna E ó Remendo Durabilidade 3 Deficiência 5 E fortuna 3 E o nome dela vai ser Olha lá Pronto Tá Eu gostaria muito De deixar ela de naderito Por causa que eu gosto De separar meus picarets Pra saber qual é qual Mas a gente não vai ter Então amanhã a gente pega O rolê agora É o seguinte Eu vou quebrar Todos esses diamantes aqui Dois packs E quatro diamantes Quanto será que vai dar Comentem e acertem aí Enfim Deixa eu dar uma aceleradinha Aqui na vida né Foi Deixa eu ver o tamanho Eita Ficou alto né Enfim Vamos quebrar Todos esses diamantes E vamos ver Quanto que vai dar Bom Segredinho né Vamos Pronto Quebramos tudo E agora Eu vou guardar No meu cofre A quantidade E é o seguinte Ó Agora é o esconderijo Da LGGJ Eu não vou revelar Onde está o botão Porque eu não quero Que ninguém descubra Ok Enfim Quem sabe Alguma hora Eu deixo um segredinho Nos vídeos Pra vocês saberem Onde está Mas por agora não Enfim Vou colocar Todos os meus diamantes Na sugar box Aqui Secretona E você vai comentar No vídeo Quantos diamantes Você acha que deu A pessoa que acertar Vai ganhar um salvezão No próximo vídeo Um bagulho top Vai pro comentário Vai aparecer na tela Enfim Espero que vocês tenham gostado No vídeo Deixa o like É nóis Vejo vocês Amanhã Se tudo é certo E Opa Ah Aliás A gente vai fazer Uma farm de ouro Também Porque não adianta Só pegar os diamantes Tem que pegar os ouro Então melhor a gente Formar ouro Enfim Forma de ouro Em breve no canal Tchau